Olá meus amigos do canal da Frucafé no YouTube, que bom estar aqui de volta com vocês e não sei se vocês lembram, há um ano atrás nós falamos num vídeo sobre jaca que nós tínhamos encontrado cinco variedades de jaca produzindo em pleno mês de agosto, setembro, julho, agosto, setembro, esses três meses aí e nós voltamos aqui na fazenda para confirmar se realmente elas estão produzindo nessa época né e são jacas especiais e também quais que realmente nós selecionamos para a gente continuar o trabalho. Antes de eu falar para vocês um pouquinho aqui dessa jaca maravilhosa eu quero falar para você seguir aí a Frucafé no Instagram, arroba Frucafé Mudas no TikTok também arroba Frucafé Mudas, também não deixe de acessar aqui o texto abaixo aqui do vídeo, esse texto aqui essa descrição que tem aqui tem tudo sobre onde nós gravamos, com quem nós gravamos, o contato das pessoas, o contato das empresas que nós gravamos e também o contato da nossa equipe da Frucafé para você que quer adquirir muda de jaca, de goiaba, de laranja, de limão, de abacate, ou seja, de qualquer fruta que você queira fazer um pomar comercial e se você também quiser comprar mudas por seu pomar doméstico, acesse asplantasonline.com.br, tem também aqui o Instagram, o telefone para você entrar em contato se você quer fazer o contato direto, comprar direto fora do site e também aí essa muda vai chegar na sua casa transportadora, está indo muito para o Brasil inteiro, está dando muito certo, muito importante isso, porque assim todo mundo tem aí o seu pomar com mudas da Frucafé. Se você também comprou um sítio, tem um quintal grande, quer montar um pomar para colher fruto ano todo, você pode acessar o nosso curso erlirope.com.br, lá na plataforma Hotmart, fazer lá 12 módulos de curso, mais de 70 vídeos, mais de 8 horas de ensinamento para você virar um especialista em como plantar, podar, fazer controle de praga, doença do bar e aí você ter fruta o ano todo e ainda vai receber o certificado no final do curso. Bora lá então falar aqui das jacas. Importante dizer que a jaca, as jacas em geral, aqui na região sudeste, elas amadurecem entre os meses de outubro, que começa com as jacas mole e vai até fevereiro. Fora dessa época a gente não tem jaca, só que ano passado nós descobrimos, por acaso, eu falando nos vídeos das jacas, aqui o gerente de uma fazenda falou para a gente que tinha aqui umas jacas produzindo no mês de julho e agosto. Nós viemos aqui e agora nós voltamos aqui para confirmar. Nós encontramos aqui cinco plantas diferentes, com frutos diferentes, levamos as jacas para casa, para a empresa e fizemos teste de corte, consumo para ver a quantidade de leite, de visgo e também a qualidade dos favos. Eu vou começar aqui pela número 4, nós encontramos cinco plantas, essa aqui é a número 4, foi a que mais se destacou, é uma jaca de tamanho médio, eu acredito que se ela estiver em um lugar bem cuidado, essas plantas estão aqui numa área praticamente de floresta, misturada aqui com eucalipto e algumas nativas, com muita sombra e também não são adubadas, eu acredito que essa jaca quando ela for trabalhada numa muda enxertada, ela vai ser muito, vai desenvolver e vai produzir muito melhor, frutos até maiores. Mas o importante dizer que essa jaca aqui, a gente colocou o nome dela na Frucafé, era a número 4, aqui nós colocamos ela de FC 22, jaca dura FC 22. Aqui nós temos a jaca número 3, essa jaca aqui nós não aprovamos, é uma jaca mole, pequena, muita sica, o favo também falta cor e sabor, nós reprovamos, mesmo tendo feito muda dela. Aqui está a jaca número 2, que nós então chamamos de FC 21, FC de Frucafé 21 é a numeração para as jacas duras, ela já foi colhido mais da metade dos frutos, ela tinha aqui, acredito que mais de 100 frutos, é uma jaca de tamanho pequeno, uma jaca família, muito interessante, muito saborosa e já está definido então que é a FC 21, jaca tardia. Agora aqui nós temos a número 1, que a gente não selecionou, ela está um pouco mais distante, está lá, e aqui a número 5, a número 1 está lá, a gente não selecionou também essa jaca número 1, que ela tem a mesma característica da 3, é uma jaca dura, porém com muito leite, a qualidade da polpa, não tem qualidade. E aqui é a número 5, que ainda estamos em dúvida. Ela se apresentou uma jaca bonita, com favos grandes, mas a gente está em dúvida se a gente vai deixá-la na coleção ou não, a gente vai confirmar, até vou levar aqui, tem uma fruta bem bonita. Lembra que eu falei que essa aqui floresce na ponta dos ramos, ela está novamente com flores, é uma jaca diferente, a folha dessas jacas são diferentes do normal das outras, era mais redonda, uma jaca menor, né? E a gente está muito animado porque, além dessas, nós encontramos mais uma outra jaca, manteiga, numa região próxima, final do estado aqui do Espírito Santo, perto da Bahia, para o mês de, ela produz no final de agosto até outubro. Ou seja, se a gente pegar todas as jacas agora que tem na Frucafé e fizer um apanhado de datas, nós temos jacas agora que vão começar a amadurecer final de julho e vai até fevereiro. Então, nós vamos ficar sem jaca só março, abril, maio e junho, início de julho. Ou seja, nós vamos ficar colhendo jaca por oito meses, aparecendo o abacate já, né? Fantástico isso. Então, vocês acompanhem, esse material aqui nós vamos decidir se a gente vai lançar ainda ou não. A gente vai acompanhar mais uns dois anos, que é uma planta mais jovem, né? Mas ano passado ela deu quatro frutos, esse ano ela deu três, tem mais alguns pequenos. Mas é uma planta que não está sendo cuidada, está aqui num solo não muito bom. E quem sabe a gente selecione e também coloque num experimento em breve. Importante que a gente, é um achado muito grande, e a gente começou, né? Fazer esse trabalho de jaca e tem... Olha aí a playlist da jaca, tem muito vídeo interessante. Nós já estamos com cerca de 30 materiais de jaca dentro da Frucafé, comercializando cerca de oito, né? E aí o destaque para as jacas FC1 e FC02, que são as jacas que não tem o viso, as jacas sem sica. E depois, várias jacas duras maravilhosas, jacas até de tamanho maior, né? De oito, dez quilos. E também tem as jacas tardias, né? Que é a F21 e a F21 e a F22. Depois vem as jacas molas, nós temos duas jacas manteiga maravilhosas, de maturação outubro-novembro. E também outras jacas molas de maturação também outubro-novembro. E agora o achado, que é a F56, que é o material que a gente vai divulgar aí para 2024. Tanto essas aqui, quanto a F26, nós vamos ter um pouco de muda para oferecer já em 2024, a partir de março, abril. Então fique atento aí, você que quer poucas mudas, no site das plantas online. Ou até mesmo fale com a nossa equipe, o contato está aqui na descrição. Não deixe de acessar aqui a descrição do vídeo, porque aqui está o contato da Frucafé e também das plantas online, e também do curso, né? Seu Pomar, para você virar um especialista em fruta. E lá está a descrição também desses materiais. Nós estamos lançando em breve um PDF, descrevendo com imagens, né? Cada jaca dessa, época de maturação, tamanho do fruto, mostrando a fruta para você ficar aí também especialista. É uma cultura que não tem pesquisa no Brasil, né? Se tem, eu gostaria até de conhecer, mas a gente está fazendo esse trabalho. Eu acredito, já tem produtor, você vai ver na playlist aí de vídeo, que já tem produtor aqui no Espírito Santo plantando a jaca, já para começar a colher, quem sabe, final do ano que vem, 2024, 2025, porque nós já temos aí cerca de 5 hectares de jaca plantado. Não esqueça também de seguir a Frucafé no Instagram, no TikTok, né? Arroba Frucafé Mudas, e também de olhar as playlists, né? Vai lá na playlist de jaca, tem vários vídeos contando a nossa história, nossa relação, o trabalho que a Frucafé vem fazendo com jacas, aí ao longo dos últimos 3 anos, né? Isso vai dar para você aí uma praça. Lembrando que a jaca é um alimento maravilhoso, é uma fruta de origem asiática, mas parece que é brasileira de tanto que nós gostamos dela, e é também a fruta que está sendo usada para fazer a carne aí, o alimento para o pessoal que tem uma opção mais vegetariana ou vegana, né? Da jaca, pode-se fazer a carne de jaca. E sem falar também da jaca rosa, que é a exclusividade da Frucafé, a jaca dura rosa, que também já está disponível aí nas plantas do ar, até mesmo lá na Frucafé, para você plantar aí no seu quintal. Uma jaca especial. Com certeza não dava para passar esse mês de agosto sem mostrar para vocês que está confirmada a maturação das jacas, né? E espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Curte aqui o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e também toque no sininho. Assim você vai estar, o YouTube vai estar sabendo que você gosta do assunto e virão mais indicações de vídeos nesse mesmo segmento para você. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho